Uma mulher foi presa acusada da morte do próprio filho, um bebê de quatro meses. O fato aconteceu no dia 17 desse mês, mas só agora as investigações apontaram que essa criança teria sido vítima de violência. Ela foi presa, está em Teresina, e o Tiago Mello vai trazer as informações aqui no Jornal do Piauí. Tiago? Olá, Joelson, boa tarde a você e a todos. A adolescente foi capturada ontem lá na cidade onde tudo aconteceu, aqui em Lusilândia, no norte do estado. Ela tem 17 anos de idade e a polícia suspeita que essa menina tenha participação na morte da própria filha, uma bebê de apenas quatro meses de vida. No último dia 16 de março, esse bebê deu entrada em um hospital local e as condições já sem vida e as condições lá do corpo chamaram a atenção do serviço médico, que resolveu acionar a polícia. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal aqui em Teresina e de acordo com o delegado Tony Alves, que é responsável pelo caso, pelo caso, o laudo apontou que a vítima sofreu traumatismo medular decorrente de uma ação contundente. O que seria uma ação contundente? Uma pancada ocasionada por algum instrumento que não foi identificado ainda pela polícia. Em função dessa suspeita de agressão, a polícia local requisitou à justiça a internação provisória da mãe. Vou ressaltar, uma adolescente de 17 anos. A justiça decretou a internação, ela foi recolhida e transferida aqui para Teresina, para um centro de acolhimento. A polícia segue com a investigação em busca de mais detalhes acerca deste caso. Joelson.